Olha só, aqui nós estamos no shopping da gente, na parte de cima, as divisórias já estão sendo construídas, olha só, aqui são os boxes, são muitos boxes, vão ser mais de 200, então aqui são várias divisórias que estão sendo construídas e aqui os profissionais estão nesse momento se deslocando para poder fazer a última concretagem, a última laje onde as pessoas vão pisar, na realidade vai ter mais uma só de cobertura, para finalizar todo esse trabalho aqui, a gente vai mostrar esse trabalho que está sendo feito aqui no shopping da gente, essa grande estrutura vai poder abrigar muitos profissionais, muitos profissionais que hoje trabalham aí no sol, exposto a sol e chuva no centro de Caxias, vão poder trabalhar aqui e aí a gente vai subir ali agora, para a parte aí